Oi, amorecos! Tudo bom com vocês iniciando mais um vídeo no canal? Mais uma transformação por aqui, gente, que vocês vão acompanhar. Eu nem acredito que já estamos em mais uma. Como que as fases passam tão rápido? Quem me acompanha há muito tempo vai entender o porquê que eu tô falando isso, né? Hoje eu vou transformar aqui o bercinho do Davi em uma minicama. Eu vou explicar pra vocês o motivo. Mas eu quero lembrar que esse bercinho tá com a gente há muito tempo. Inclusive, o Davi tá aqui, ó, fazendo bagunça, porque ele ama o bercinho dele. Ele fica no quartinho separado, ele já dorme igual um adulto, gente. Só que versão bebê. Ele já dorme sozinho no bercinho dele e é o local que ele ama, sabe? Quando ele quer dormir, é aqui que ele procura. Se eu tentar pegar ele no colo pra minar, ele não gosta. Ele gosta de dormir no cantinho dele. Só que eu peguei o flagra esses dias, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se ele vai fazer agora. Mas, às vezes, ele quer sair daqui e aí ele tá começando a escalar aqui o berço. Já tá na última regulagem aqui embaixo, ó. Vocês não reparam a bagunça, não. Mas já tá na última regulagem aqui embaixo. E eu falo que são várias transformações porque esse berço nós ganhamos pra Manu, né? Pra minha primeira filha. Então, assim, foi de uma pessoa que deu pra outra pessoa. Que deu pra gente depois. Então, nós já ganhamos de terceira mão. E aí, a Manu usou. Depois nós guardamos. Íamos doar pra outra pessoa, mas deixamos guardado. No fim das contas, eu engravidei de novo. E usamos, montamos de volta o berço, né? Usamos o mesmo berço de novo. E o Davi já tá usando há um ano. Gente, olha como é que são as coisas. É muito rápido. Só que agora, realmente, tem a necessidade de trocar pra uma caminha. E eu resolvi usar o próprio berço mesmo pra poder fazer isso. Uma vez, nós transformamos esse berço em minicama. Na verdade, nós só fizemos tirar essa grade aqui, né? E deixamos o resto como tava. Pra Manuzinha. Só que agora, gente, esse berço já tá bem velhinho, né? Foi bem utilizado. Vocês podem ver aqui embaixo, ó. Que ele já tá estufando aqui um pouquinho, ó. Ali do lado também. Tá cheio de furos. Que foi trocando a regulagem várias vezes, né? Descendo, subindo a regulagem. E aí, foi ficando alguns furos. Então, eu acho que ele já não tá mais legal pra depois daqui ir pra mais uma casa. Aqui no meio também, ele quebrou essa madeira. Ó, o Davi ficou puxando aqui e quebrou aqui. Aqui também tá descascando. Então, assim, ele não tá 100% pra poder doar pra outra pessoa depois. Mas ele ainda tá dando pra utilizar e por isso a gente vai continuar usando mais um tempo. E vamos transformar ele em caminha definitiva. Depois disso, ele não volta mais a receber. Só vai ser caminha mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro passo, é desmontar ele pra poder cortar. Nós vamos cortar ele, diminuir tanto as grades laterais quanto a parte daqui de fora. Então, a gente vai ter que desmontar ele. Nós vamos precisar cortar cada uma dessas ripinhas pra gente poder manter uma grade de proteção, né? Então, o Jefferson tá aqui marcando todas que vai ter que ser cortada uma a uma. Aí, ele tá usando uma régua de 30 centímetros do tamanho exato que a gente quer, da altura da grade. Então, ele tá usando a própria régua pra poder medir, ó. E aí, vai cortar todas as ripas nessa medida. Então, vamos lá. Já fizemos as grades. Olha só, gente. Elas ficaram muito bonitinhas, assim, nesse tamanho mini, ó. Aí, agora estamos tirando as medidas aqui pra poder cortar o pé do berço. Porque eu não quero que fique dessa altura toda, não, né? Até poderia simplesmente só encaixar as grades aqui. Já vi gente fazendo assim, mas eu quero que fique mais bonitinho. Aí, nós vamos cortar um pouquinho do pé do berço. Todas as peças já estão cortadas, gente. Foi super rapidinho. Cortamos tudo com a maquita, tá? Mas dá pra cortar. Quem não tiver maquita, dá pra cortar com a serrinha de mão mesmo. Porque é bem tranquilo. E ficou até bem melhor. Porque, ó, tirou aquela parte do berço que tava toda feia. Toda ruim, ó. Ficou até melhor, assim, o visual. Aproveitei e passei um paninho também. Já deu uma limpeza, né? Que o berço é muito chato de limpar montado, assim, desmontado é bem mais prático. Agora é só botar tudo no lugar de volta e ver o resultado. Música 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 Ai, gente, ficou assim a caminha. Olha só, já tá pronta. Foi bem rapidinho de fazer mesmo, bem tranquilo. Achei que ficou muito engraçadinho. Porque ficou parecendo um mini berço pequenininho. Achei que ficou muito legal, assim. Nós deixamos a grade com uma certa altura ainda o suficiente pra ele não rolar por cima, né? Ele também tinha a opção de colocar o colchão direto no chão. Mas eu gosto de deixar um espacinho pra não passar tanta friagem. Então eu quis deixar, assim, uma distanciazinha do chão mesmo. E aqui ficou o espaço que dá pra ele entrar e sair à vontade, né? Ficou assim. A única coisa que não ficou muito bonita foi isso daqui, ó, gente. Onde cortou. Eu não sei se eu pinto. Me dêem ideias aqui do que eu posso fazer aqui. Se é melhor eu botar uma borrachinha, botar alguma coisa, um pedaço de EVA. O que é melhor eu colocar aqui, até pra proteger dele bater a cabeça aqui, né? Não tá cortando, não tá áspero, tá lisinho. Mas eu quero evitar. Então falta só ajeitar isso daqui. Mas no geral, ó, ficou muito bonitinho o berço assim, gente. Olha só que fofura. Agora vamos trazer o bebê pra experimentar e ver se ele aprova. Olha o meu berço. Vamos ver se o dono do recinto vai aprovar. Acho que ele aprovou, hein? Se gostou, agora você pode subir e descer sozinho. Olha que legal, gente, a autonomia dele poder subir e descer a hora que quiser, né? Cheio de graça. Cheio de graça, neném. Bom, acho que foi aprovado. Ó. Sobe. E desce. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Achei que o resultado ficou muito bonito e ficou muito fofinho. E utilizável, né, gente? Porque o berço dá pra usar até ele fazer 15 quilos. O Davi tá na faixa dos 10 quilos. A Manu acho que só veio pesar 15 quilos quando ela tinha, sei lá, uns 2 anos, 3 anos, por aí. Hoje ela pesa 17. E o comprimento do berço ainda dá pra usar bastante com o Davi. Então vai dar pra gente usar bastante tempo. E aí no futuro a gente passa ou pra caminha auxiliar que já tem na cama da Manu, tem como puxar o colchãozinho embaixo, alguma coisa assim. Mas por enquanto vai servir super bem. Aí já é onde ele tá acostumado no bercinho mesmo. E ficou ótima a autonomia, né? Dele poder subir e descer a hora que quiser e tudo mais. Sem o perigo, a preocupação dele cair. E é claro que ele pode acabar caindo, por exemplo, ele pode passar por cima da grade. Mas a queda é muito menor do que se fosse com a grade lá em cima e ele se jogar por ali por cima, né? Então acho que vai ficar bem funcional. E eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando, gente, que eu só fiz isso porque realmente era um berço fixo, né? Que não tinha como mudar. Tem alguns berços que já tem como você transformar em caminha depois. Ele já vem com a função de transformar depois em caminha. E aí fica muito melhor. Inclusive fica de dica pra você que vai comprar um. Comprar um que já depois vira caminha porque fica mais prático, gente. Passa muito rápido. O bebezinho que no início tá assim um grãozinho no meio daquele berço. Daqui a pouco já não tá mais nem cabendo e vai passando muito rápido mesmo. Então ter móveis funcionais assim ajuda bastante. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amores. Um super beijo. Tchau!